Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Vick e este é o segundo episódio do podcast do blog Marcos Vick Marketing de Turismo. Sejam bem-vindos. Este episódio é uma parceria do podcast Marcos Vick Marketing de Turismo com a nutricionista Rebeca Lomiento do Instagram Nutrição com Coração e da agência de viagens Vias e Aventuras. Espero que vocês curtam bastante este trabalho que a gente fez com toda a dedicação para vocês. Caminhadas na natureza e o autocuidado. Os benefícios que a prática de trilhas traz para a saúde. Fazer trilhas é mais que um passatempo para mim, é quase uma terapia. Eu comecei a trilhar na adolescência como uma forma de me enturmar com um novo grupo de amigos. Num sábado, eles propuseram subir o pico da Tijuca. Eu topei e até hoje me lembro do sentimento de chegar no topo da segunda montanha mais alta da cidade do Rio de Janeiro. Foi uma conquista para mim. Depois disso, andar tornou-se um hábito e caminhar cercado pela natureza um grande prazer. Quando nós saímos do ambiente urbano, abandonamos os confortos disponíveis na cidade para viver algum tempo imersos no regime natural da vida. No meio do mato não tem restaurantes e os aplicativos de entrega não atendem no alto da montanha. Por isso, é necessário pensar na alimentação e na hidratação para que não haja o risco de o corpo sofrer com a fome ou a sede. Trilhar representa a tentativa do ser humano de se integrar com a natureza, de alcançar o equilíbrio físico, mental e espiritual. Este contato com os ambientes naturais me acalma quando eu estou ansioso e me ajuda a pensar. Enquanto sigo pelos caminhos da mata, defino os rumos para a minha vida. O corpo humano é uma máquina que precisa estar em movimento. O sedentarismo é muito prejudicial à saúde. Além do ótimo exercício físico, fazer trilhas estimula o autocuidado. Autocuidado também tem a ver com o autoconhecimento. Numa trilha, temos a chance de aprender a lidar com as nossas emoções. O medo do lugar desconhecido, a ansiedade para gerenciar os recursos, muitas vezes escassos, a alegria por alcançar o objetivo proposto e até a frustração quando não é possível alcançar o topo da montanha. Viver a experiência é mais importante do que completar certos trajetos. Quando aprendemos a acolher as nossas emoções, elas deixam de representar uma ameaça e se transformam em parceiras para o encontro de uma vida melhor. Emoção acolhida não vira comida, vira amor bem vivido, vira conquista de objetivos. Da minha experiência, fazer trilha tem me ajudado a me conhecer melhor, a lidar com as minhas emoções e a alcançar novas metas na vida. Muito obrigado por assistir a esse episódio e até a próxima!